A paz do Senhor para todos os irmãos, estamos aqui na lição número 13 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, como tem por título, O Poder de Deus na Missão da Igreja. Estamos na leitura diária da terça-feira, onde está escrito no livro de Atos Apóstolos, capítulo número 5, versículo número 32, e tem por tema da especificidade da experiência pentecostal. O texto nos diz assim, E nós somos testemunhas cercadas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedece. Então, a tarefa deste Espírito Santo, que é o nosso amigo, é nos dar especificidade, como qualidade própria, como saber e capacidade para praticar aquilo que, através dele, Deus nos ordenou a fazer. Então, venha para a Escola Bíblica, todos os domingos, pela manhã, estejam aqui junto comigo, junto conosco, na EBD, na Engenheiro de Carvalho. Deus abençoe a todos.